seguinte galera hoje vai ser meio que uma trolagem porque essa semana vai ser aniversário do lucas e eu vou planejar uma surpresa mas tadinho vai sofrer na mesma hora porque eu vou dar uma chuteira pequena tadinho uma chuteira que a gente já tem ainda então vamos colocar numa bolsa não vamos mostrar a chuteira pra ele vamos levar lá bora gravar logo esse vídeo Fala galera o que é que é que eu sou o Pedro eu sou o lucas e hoje galera o vídeo de hoje vai ser muito top porque você pode receber uma chuteira hoje você vai receber uma chuteira hoje você não falou você lucas você pode ganhar uma chuteira hoje se você ganhar de mim óbvio que a coisa mais difícil do mundo é ganhar de mim se você ganhar de mim hoje você vai ganhar essa chuteira aqui que tá na minha mão não vou não vou te mostrar agora não desafio travessão primeiro desafio e viu a rede né a rede tá ali como que eu não vi a rede um pontinho travessão lucas ele é ruim coloca na tela as três televisões que eu fiz na primeira gravação o primeiro vídeo do canal pode botar e aí e aí e aí e aí e aí e aí o primeiro desafio já ganhei tem que ganhar de mim próximo desafio tem que ganhar seguinte galera segundo desafio desafio da linha e mais perto da linha possível se passar preliminar o o o e aí e aí o o o o o o o passou passou eu fiz a menor força possível crédito desse vídeo para o banheiristas fez um banheirista show muito top lucas lucas se você acertar uma você ganha o segundo desafio da gente vai para o último já era ver gg é mais uma opção mas eu já ganhei tá já fiz empatados um pedro compra mim mano eu quero ganhar muito chuteiro tem duas opções que eu quero de chuteiro azul turquesa sabe deu problema lá com o jogo outra dívida da rosa sem cadarço a semana se eu não ganhamos galera terceiro desafio terceiro e último desafio lucas ganha esse desafio liguei a chuteira a fazer com a chuteira na mão não vou ver não tira daí galera três chutes no gol olímpico também e bora vai banheiro agora minha chance o peso não acertou nenhuma beleza então se eu fizer pelo menos um eu já ganhei chuteira ganhei 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 a chuteira feliz aniversário parabéns parabéns você não tem um idiota o otário você é um otário eu acho que essa aqui é minha chuteira eu já usei no campeonato ela tá muito nova que eu usei muito pouco tempo só que ele me pega e me inventa essa de me dar chuteira que já não serve mais pra mim e que eu já tive mano parabéns pro tadinho pra mim também porque é meu aniversário a gente é gêmeo pra quem não sabe então tá esse foi o vídeo falou e tchau calma aí tá bom falô e tchau que que e e e e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri